Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva e vemos mais um reactzinho aqui do SMzinho jogando o Contraband Policy, a parte 1. Gente, eu já reagi a alguns cortes aí em que o SMzinho jogava esse jogo, que é uma espécie de... ele é uma espécie de policial de fronteira, né? Um jogozinho bem legal. Belezinha aí? Vamos que vamos pro nosso reactzinho de hoje. Mas antes, galera, não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de comentar, de ativar o sininho, isso ajuda muito no crescimento e vocês também podem se tornar membros, belezinha? E lembrando, gente, caso vocês queiram mais vídeos desses, dessa, enfim, né, desse jogo em específico, não esqueçam de comentar e de indicar, certo? E bora que bora. Bora! A polícia! Opções. Agora ficou bacana ele jogando esse jogo. Rolando vídeo, idioma, português, menino. Caralho, parece aquele... o Avery, né? O cara do... O que foi? Quem é o cara entre da B. Jr.? Contrabanda pode ser uma ficção. O jogo é inspirado na realidade, mas qualquer semelhança não autorizada com os eventos reais ou pessoas reais, vivos ou mortos, é coincidência. O que foi aquele apelido, tem o meu rapido? Ah, o SMzinho viado? É, o cara botou o nome, ó, o nome que o cara colocou, véi. Camarada. Camarada. Jogo bem rosto. Camaradas. Camarada. Camarada. Cante de cabeça. Camarada. 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 Konek Roshnikov E aí Policial o policial rapinho o cara dele o que vai ser comigo né tem uma certinha ali ó ó ó é sim como é que ele vai ah tá aí essa porra não há pra mim não só da sua funcionária dessa merda ele não há pra mim não olha tinha um negócio ali era um portão acaristão a minha parte tem que ler tem que ler aham anual nome sobrenome tá nome sobrenome cara crachá número do passaporte foto acaristão o cara parece eu por isso que eu não consigo jogar nada que eu nunca leio bora meu parceiro vamos trabalhar e aí toda essa tá você tem documentos válidos bora bora deixa o carro deixa o carro deixa o carro vai tomar no cu eu até tenho um joguinho paper please acho que é esse o nome do joguinho que tem uma vibe não igual mas parecida eu tô na frente e agora melhorou tá comparação de documentos certo relatório de inspeção tem que encontrar os problemas né coincide tá ali o número isso tá tudo ok aqui né validade opa aí não meu parceiro amigo ó validade ó pô aí fica difícil hein pô fica difícil aí hein foto nunca vejo a foto ainda não deixa eu passar não seria a foto não ela é careca qual erro da foto o caiva ah tá a outra que facilmente cometeria comparando a data do documento e não a data do dia tô trabalhando tô trabalhando tá todo errado você deixa não não deixa né tá errado ó aqui ó negado tá errado tá errado meu nobre vai tomar no cu sai de perto de mim vai agora fez todas as portas essa merda só para de dar trabalho careca da cara de rapariga meu Deus é vai com o bambi tudo aberto ah tá esse carro velho eu rio e meu irmão não me olha dessa forma não meu irmão ai meu Deus como é que esse cara tava limpo se tava errado o documento dele fila da puta não foi como é que tava limpo o documento do cara tava com o negócio errado tava discrepante deixa eu falar aqui Janjan ah você comprou as validadas entendi ele é careca velho que se foda neste resumo você encontra todos os erros de outro motorista se ele era um contrabandista você também descobriu onde ele escondia mercadeiro legal beleza tranquilo né dados corretos beleza todos os erros né tutoria paga do cara ele dá de validade ainda perdeu sem olha só muito ruim co cara o filho e é que o e a e aqui ó o nome ok passaporte opa olha aí ó o número do passaporte já não tá coincidindo aqui já tá errado hein esse cabaquei ladrão válido até é de validade viada é isso mesmo também tá errado é visita tá não meu parceiro aí tá errado não tá ali a data 16 já abriu o número do passaporte já tá torto aqui ó validade o nome do cara tá falando correto é rai beleza parceria é o seguinte e a foto nem vi tá de chapéu também como se pudesse que fudeu é que dia cabeça pode essa mala velha pude e ai caramba resumo da auditoria tranquilo aí eu ganhei 60 reais tô tranquilo como é que tá errado de novo se eu acertei os dois a data de validade ele não colocou na oração e aí é muita leitura por tem vocês para dar atenção também é ficou difícil eu mesmo erro é e aí meu parceria como é que tava lá o chefe perturbado vem assim não tá certo né espero que sim também meu filho da puta vamos lá o nome do cara renato joste tá correto passaporte pelo jeito que eu tô vendo aqui tá correto também tá tranquilo né validade válido até ó data de validade tá errado aqui calma data de nascimento 21 de desenho aaa 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 o que agora me liguei é a permissão disso aqui véi hahaha e Porra, bicho Mas o outro cara tava errado, meu irmão Ele que se foda O parceiro, ó Tu é meu, pô Pode ir Tu é sangue Tu é meu braço Tu é meu braço Ah Ih, mano Esse tipo de jogo que exige atenção não é pra mim, cara Eu tenho Tem probleminhas Perfeito, eu tô bem pra caralho Que porra de carro é esse? É uma barata? Pois é, 81, né? Eu nem sonhava em nascer Sai, sai, sai Quase o documento Você deve sair do veículo Como é que você espera que me devolva? O que é que tu tá achando que eu sou? O que é que esse bicho acha que eu sou? Pra chegar, espero que me devolva Meu amigo Me respeite Mas é claro, filho da puta Tira essa porra desse gol aí Pra gente ver se é careca mesmo Ele ia aqui, não, do cara Olha, ele tá errado Ô, roucurragem Rouquim Roucurrejo Vai se fuder Validade Júlio Menina, mas também daqui pra lá Três anos Visita Número do passaporte O bicho é agoniado Ele não tá aqui pra lá Também tá errado Porra, aqui em Rijópolis Aí fica difícil, meu irmão Tu vai ficar aí, velho Vai tomar no cu Só pelo desacato Como é que isso não acabou? Como é que isso não acabou? Quem é você? Tá no carro? Agora sai daqui Quero você sair daqui dessa porra agora Quero você sair dessa porra agora Me respeite, rapaz Vem comigo Me acompanhe Vai tomar no cu Pega o beco Que que ele fica entrando Na porra do carro? Ah, cara Pequeno Que isso? Eita porra Colaboração exposta Nicolás Hanacov Comandante da polícia da fronteira Ah, o cara né Que ele tá substituindo Foi acusado de colaborar Com o terrorista Do movimento Antigovernamental Punho sangrento E condenado a dez anos De trabalho Por alta traição A promotora iniciou A investigação Sobre o suborno Da polícia Dos Acaristão Caralho Acaristão Seis outras pessoas Que cooperaram com Rosnikov Caralho Estão sendo interrogadas Beleza Caralho Ainda bem que ele Ó O grande notílio Na moradia Está começando Participe do sorteio E concorra A um apartamento De luxo No coração da capital O custo do bilhete É cem reais Vai tacar Peste Jornal Nicolai 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 foi o primeiro Foi o careca Foi O Nicolai Foi aquele careca Foi Ah foi Eu pensei que Esse não foi o começo Eu pensei É isso que tu chama Tu chama isso aqui De apartamento É parceria Essa porra aqui É meu apartamento É meu irmão Eu pensei Que esse do jornal Era o cara Que ele estava Substituindo Para trabalhar Porque Logo no início O policial Que vai levar ele Aí Fala alguma coisa Do tipo Que o cara Não fez besteira Tio Mãe Uma coisa assim Sogra Filho Para sustentar Vai tomar no cu O que o outro Era foda O sono restaura O nível de percepção Beleza Não é necessário Para comprar documentos Comparar documentos A regeneração completa Leva oito horas Melhor o seu alojamento Para aumentar Permanentemente Seu nível Mais muito saúde E percepção Caralho Como é que eu vou melhorar Isso aqui Caramba Mano Manutenção É difícil Subou cinco Conto Salário dos funcionários Menos de setenta e cinco Por que que menos de setenta e cinco Como eu não entendi Eu que pago os caras Do meu bolso Sou o que aqui Verificação incorreta Beleza Uma manutenção De edifício Eu moro num trailer Véi Ai meu Deus Estão me roubando Segundo dia de treinamento De edifício Aham oi meu informativo contrabantista tá Tem a calma que eu tô lendo, ô Yuri Filho de rapariga Oi Um dos nossos informantes de gangue do quê? Oberankov obteve informações valiosas Sobre outro carregamento de contrabando Idade do motorista 45 Do caralho, puta informação foda Suspeitamos que o motorista que não parou para a inspeção ontem Tentará atravessar a fronteira Número passado do registro YKZ Ele tem que ver um registro Que tenha mais ou menos E tem essas letras aí inseridas no meio Olha, suspeito ele Esse cara veio conversar com ele ontem Sai de cá Sai do veículo Sai da porra do veículo Sai, sai, sai Uma marca de cobra Ah, tem que ter a lanterna aí Olha aí Ô, careca, tu tá de viagem, meu irmão Careca, tu tá de viagem, velho Pega a faca, meu Deus Pra cortar o banco, é Careca Filha da puta Ladrão Fala mal, eu me empolguei Eu pensei que ele não tinha o poder de matar o cara Eu acho que ele pensou a mesma coisa Eu pensei que era só amigo Mas porra, tem amigo aqui O cara é doente Meu pai do céu Estou preso no segundo dia Ai, meu pai Ai, gente Esse vizinho não é normal da cabeça, não Mas enfim, o jogo é bem legal E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueçam de curtir, de comentar e de se inscrever Beijinho pra vocês E até o nosso próximo vídeo E até o nosso próximo vídeo